Até o final desse vídeo você vai ver como estão os atores da novela Renascer, que foi exibida em 1993 pela TV Globo. 31 anos depois, você vai se surpreender com tantas mudanças, e sentir saudades de alguns que se foram. Entre lendas e regionalismo, Renascer contava a história da rejeição que um pai sentia pelo filho, após a morte da mulher no parto. Já deixe o seu gostei, e se inscreva no canal. Nos conte nos comentários qual era o seu personagem preferido, e qual novela você gostaria de ver aqui no canal. Seu comentário é muito importante para nós. Começamos com o ator Leonardo Vieira que fez A Inocêncio, na primeira fase da novela. Na época, ele tinha 24 anos, atualmente está com 55 anos. Desde 2018, Leonardo vive em Portugal, com o marido Leandro. Os dois estão juntos há 15 anos, e costumam viajar bastante ao Brasil por conta da família. Antônio Fagundes fez José Inocêncio na segunda fase da novela. Era um homem valente e sonhador. Na época ele tinha 43 anos, atualmente está com 74 anos. Desde 2016, ele é casado com a atriz Alexandra Martins, que é 28 anos mais jovem que ele. Patrícia França, fez Maria Santa. Era esposa de José Inocêncio. Em Renascer, ela tinha 21 anos, atualmente está com 52 anos. Hoje ela tem se dedicado mais ao cinema. Marcos Palmeiras, fez João Pedro, o quarto filho de José Inocêncio, era rejeitado pelo pai. Na época, ele tinha 29 anos, atualmente está com 60 anos. Hoje ele está atuando no remake de Renascer, como José Inocêncio. Adriana Esteves, fez Mariana. Na trama, ela se aproxima de José Inocêncio, para vingar sua família, mas acaba se envolvendo também com o filho dele. Na época, ela tinha 23 anos, atualmente está com 54 anos. Desde 2006, ela é casada com ator Vladimir Brichita. Marco Rica, fez José Augusto. Filho primogênito de José Inocêncio. A novela Renascer, foi sua estreia na TV. Na época, ele tinha 30 anos, atualmente está com 61 anos. Tarcísio Filho, fez José Bento. O segundo filho de José Inocêncio, era mimado pelo pai. Na época, ele tinha 28 anos, atualmente está com 59 anos. Ele é filho dos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes. Cláudia Lira, fez Valkyria, era mais conhecida como Kika. Vivia com José Bento. Na época, ela tinha 27 anos, atualmente está com 58 anos. Hoje, ela trabalha no projeto Canal Neura, no YouTube, ao lado da atriz e roteirista Regiana Antonini. José Wilker, fez Belarmino. Dono do bordão, é justo, muito justo, é justíssimo. Em Renascer, ele tinha 47 anos, o ator faleceu em 2014, aos 67 anos, vítima de infarto fulminante. Seu último trabalho, foi no filme O Duelo, lançado em 2015. Betchertal, fez Nena. Era mulher de Belarmino. Ao contrário do marido, não tinha ambições financeiras nem era invejosa. Na época, ela tinha 42 anos, atualmente está com 73 anos. Em 2016, ela fez uma participação especial na novela Regra do Jogo, da TV Globo. Tal Maturgo Ferreira, fez José Venâncio. Era o terceiro filho de José Inocêncio. Na época, ele tinha 37 anos, atualmente está com 68 anos. Tal Maturgo disse em entrevistas que percebia que muita gente da novela tinha raiva dele, e por isso ele foi chutado da novela. Ele disse que viveu um caos, e ficou seis anos na geladeira. Mas depois deu a volta por cima, e retornou em 2000, em O Cravo e a Rosa, com o personagem Januário. Patrícia Pilar, fez Eliana. Mulher de José Venâncio. Era uma oportunista, não queria ter filhos, para não estragar o corpo. Na época, ela tinha 29 anos, atualmente está com 60 anos. Maria Luísa Mendonça, fez buba. Começou a namorar José Venâncio sem revelar que era hemafrodita. Foi em Renascer, que ela estreou na TV. Na época, ela tinha 22 anos, atualmente está com 53 anos. Paloma Duarte, festeca. Era uma menina de rua. Na época, ela tinha 15 anos, atualmente está com 46 anos. Paloma é filha da atriz Débora Duarte, e neta de Lima Duarte. Erson Capri, fez Teodoro. Tinha inveja de José Inocêncio. Na época, ele tinha 41 anos, atualmente está com 72 anos. Eliane Giardini, fez Dona Patroa. Era mulher de Teodoro. Na época, ela tinha 40 anos, atualmente está com 71 anos. Luciana Braga, fez Sandra. Era filha de Teodoro e Dona Patroa. Na época, ela tinha 31 anos, atualmente está com 62 anos. Cacá Carvalho, fez Venâncio. Era marido de Quitéria. Na época, ele tinha 39 anos, atualmente está com 70 anos. Seu trabalho mais recente, foi em 2022, na série Independência da TV Cultura. Ana Lúcia Torre, fez Quitéria. Mulher de Venâncio. Era uma triste figura, que não conseguia se livrar do jugo do marido. Na época, ela tinha 47 anos, atualmente está com 78 anos. Osmar Prado, fez Tião Galinha. Era um catador de caranguejos, casado com Joaninha. Na época, ele tinha 45 anos, atualmente está com 76 anos. Tereza Seiblitz, fez Joaninha. Era mulher de Tião Galinha. Na época, ela tinha 28 anos, atualmente está com 59 anos. Após ficar 12 anos fora da TV Globo, em 2023 ela entrou para o elenco da série Justiça, do Globoplay. Jackson Costa, fez o Padre Lívio. Era um jovem contestador, que ao longo da trama, teve que optar entre o amor ou a vocação religiosa. Na época, ele tinha 25 anos, atualmente está com 56 anos. Jackson Antunes, fez Damião. Foi contratado para matar José Inocencio, mas acaba se tornando fiel ao coronel. Foi em Renascer que ele estreou na TV, na época com 32 anos, atualmente está com 63 anos. Ele também está no remake de Renascer, com o personagem Deucleciano Barbosa. Isabel Filardes, fez Ritinha. Uma bela que seduziu e foi seduzida por Damião. Renascer foi sua estreia na TV. Na época, ela tinha 19 anos, atualmente está com 50 anos. Leonardo Brício, fez Deucleciano na primeira fase da novela. Foi o primeiro empregado contratado por José Inocencio. Na época, ele tinha 29 anos, atualmente está com 60 anos. Roberto Bonfim, fez Deucleciano na segunda fase da novela. Na época, ele tinha 47 anos, atualmente está com 78 anos. Síria Coentro fez Morena na primeira fase da novela. Na época, ela tinha 26 anos, atualmente está com 57 anos. Regina Dourado, fez Morena na segunda fase da novela. Era mulher de Deucleciano. Na época, ela tinha 41 anos. A atriz faleceu em 2012, aos 60 anos, vítima de câncer de mama. Sua última novela foi Caminhos do Coração, exibida em 2007 pela TV Record. Gésio Amadeu, fez Jupará. Era esperto e expedito. Na época, ele tinha 46 anos. O ator faleceu em 2020, aos 73 anos, vítima de Covid-19. Um personagem muito marcante em sua carreira, foi o chefe Chico, da novela Chiquititas. Seu último trabalho na TV, foi em 2020, na série Sala dos Professores, exibida pela CineTV Brasil. Rita Santana, fez Flor. Era uma virgem da casa de Jacutinga. Na época, ela tinha 23 anos, atualmente está com 54 anos. Curiosamente, Renascer foi seu único trabalho na TV. Atualmente, ela trabalha como escritora e educadora. Cosme dos Santos, fezinho Jupará. Era filho de Flor e Jupará. Na época, ele tinha 37 anos, atualmente está com 68 anos. Fernanda Montenegro, fez Jacutinga. Era dona do bordel. Na época, ela tinha 63 anos, atualmente está com 94 anos. Ela é mãe da atriz Fernanda Torres. Luiz Carlos Arutin, fez o mascate Turco Rashid. Na época, ele tinha 59 anos. O ator faleceu em 1996, aos 62 anos. Ocorreu um incêndio no apartamento do ator, no momento do acidente, Luiz Carlos pediu para que a família saísse do apartamento para que ele tentasse apagar o fogo. Ele acabou desmaiando devido à fumaça. O ator foi socorrido, mas faleceu no caminho do hospital, vítima de asfixia. Seu último trabalho na TV, foi em 1996 no programa Você Decide, da TV Globo. Nelson Xavier, fez Norberto. Era o dono da venda, onde todos paravam para dar um dedo de prosa. Na época ele tinha 51 anos. O ator faleceu em 2017, aos 75 anos, vítima de insuficiência respiratória em decorrência de um câncer. Sua última novela foi Babilônia, exibida em 2015 pela TV Globo. Joffre Soares fez O Padre Santo, que atendia os fiéis na fazenda. Na época, ele tinha 74 anos. O ator faleceu em 1996, aos 77 anos, em decorrência de câncer de intestino e leucemia. As Pupilas do Senhor Reitor, foi sua última novela, exibida em 1995, pelo SBT. José de Abreu, fez O Detetive Egberto. Na época, ele tinha 46 anos, atualmente está com 77 anos. Cecil Tiré, fez O Delegado Olavo. Em Renascer, ele tinha 50 anos. O ator faleceu em 2020, aos 77 anos, vítima de Parkinson. A série Se Eu Fosse Você, foi seu último trabalho, exibida em 2013, pela Fox TV. Leila Lopes, fez A Professora Lu. Na época, ela tinha 34 anos. Em 2009, aos 50 anos, Leila cometeu suicídio, ingerindo veneno de rato. Ela deixou uma carta, que dizia em um trecho, que ela não teria se suicidado, que teria ido para perto de Deus. Sua última novela, foi Marcas da Paixão, exibida em 2000 pela TV Record. Bertrand Duarte, fez O Matador. Na época, ele tinha 33 anos, atualmente está com 64 anos. Hoje, ele é diretor de teatro e cinema. Cassiano Carneiro, fez Neno. Na época, ele tinha 19 anos, atualmente está com 50 anos. Hoje ele mora em Portugal, onde faz muitas novelas. E é casado com a atriz portuguesa, Julie Sergian. Solange Couto, fez Inácia na primeira fase da novela. Era empregada de José Inocêncio. Na época, ela tinha 35 anos, atualmente está com 66 anos. Chica Xavier, fez Inácia na segunda fase da novela. Era supersticiosa. Na época, ela tinha 61 anos. A atriz faleceu em 2020, aos 88 anos, em decorrência de câncer no pulmão. Sua última novela foi Cheias de Charme, exibida em 2012, pela TV Globo. Cadu Moliterno, fez Rafael. Na época, ele tinha 40 anos, atualmente está com 71 anos. Daniela Rodrigues, fez Juliette. Na época, ela tinha 21 anos, atualmente está com 52 anos. Ela fez muito sucesso, no papel de narizinho no sítio do Pica-Pau Amarelo, em 1981. Hoje ela dirige sua empresa de elaboração de projetos e produção cultural. Pablo Sobral, fez João Pedro criança, o quarto filho de José Inocêncio. Na época, ele tinha 14 anos, atualmente está com 45 anos. Ele continua atuando, já fez diversos filmes e séries. Pablo tem um filho, e é impressionante a semelhança com ele. Espero que tenha matado a saudade desses incríveis talentos. Não esqueça do seu gostei, e se inscreva no canal. Até mais!